E acabou agora há pouco uma reunião entre a ministra-chefe da Casa Civil, Glaise Hoffman, e o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil. A repórter Priscila Machado está ao vivo no Palácio do Planalto e tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Sobre os problemas de operações nos principais aeroportos brasileiros nesta segunda-feira, o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Wagner Bittencourt, responsabilizou o mau tempo e as fortes chuvas. Segundo ele, a Infraero, a NAC e as companhias aéreas discutem maneiras de reforçar o atendimento ao passageiro e esclarecer melhor os usuários nesses casos de atrasos e cancelamentos de voos. O ministro também fez um balanço da operação em todos os aeroportos brasileiros durante o mês de dezembro. Segundo ele, mesmo com o aumento no número de voos em 8% e no número de passageiros em 13%, em dezembro os atrasos em todos os aeroportos brasileiros ficaram abaixo da meta que estava prevista. Nós tínhamos um pequeno balanço do que aconteceu no mês de dezembro, foi um balanço muito bom. Esse ano tivemos a meta do mês de dezembro, tínhamos uma meta de 15% até de atraso no mês, ficamos, encerramos o mês com 13%, portanto abaixo da meta. A meta também de cancelamento, já era uma previsão de uma meta de 5%, tivemos uma média de cancelamento no mês realizada de 13,5%, portanto é um resultado bastante bom em relação ao ano passado.